Em plena Semana Santa você vai conhecer a família de Agrolândia que reduziu o gargalo de vendas que existe entre a produção e o consumidor final. Eles construíram um frigorífico e assim conseguem ajudar também outros agricultores. Entre os produtos tem até carne moída de peixe. Às vezes para uma criança um hambúrguer de peixe, sabe, isso pode trazer para que ela sinta vontade de consumir o produto. No Vale Agrícola desta semana vamos mostrar ainda o capiaçu, uma variedade própria para silagem que produz mais de 200 toneladas de matéria verde por hectare em um ano. Na verdade ele é recomendado para corte, mas pode ser fornecido verde no coxo ou então colhido e feito a silagem desse material. Um inimigo do gado que gera um prejuízo bilionário todos os anos. Direto de São Paulo vamos mostrar o trabalho de uma fazenda que é exemplo no manejo do carrapato. O fato de a gente ter realmente um manejo e realmente olhar e ser preventivo, o carrapato não se tornou um problema. Tem a dica para fazer um clareador e desengordurante de roupas caseiro. A história de duas irmãs que tratam a agricultura com paixão. Então assim, nós quando reunimos grupo de mulheres, né, então a gente faz sabonete medicinal, faz pomada. E você vai aprender ainda uma receita deliciosa. É a tilápia à moda do chefe, feita na moranga. É o que se lembra do que vamos falar no ano. É o que se lembra do que vai falar no ano. É o que se lembra da moranga do que vai lá no ano inicial.